Então vai agora, cupom. Calvo, calvo, calvo. Depositou quantos dólar, Flavião? 10 dólar? 50 dólar? E é você que vai operar esses 50. Eu não vou mexer em nada. Você vai falar aí. Aí já dá. Flavião, vai ali em histórico de pagamentos ali. Aí você vai ali, Anu. Você já depositou 240 dólar. Clica em sorteio ativo aí. Vai ter que criar um cadastro. Aí tu coloca aí 240. Tira uma print de tela cheia, mostrando o ID também. Tem que mostrar tudo. Entendo. Enviar. Pronto. Feito. Agora desce lá. Pode descer lá embaixo no site. Olha aí, o primeiro você aí. Sua foto vai ficar passando na roleta, velho. Isso aí é massa demais. Entrou o saldo. Salão, é contigo mesmo, velho. Vamos lá, tô contigo aqui. É, tô com a conta. Tem uma faca? Escreve knife. Escolhe uma facinha. Ó, essa navaja. Essa navaja. Essa ursos caseirar. A gente também pode dar muito bom, velho. Vê quanto que dá 9 dólares. Só pra deixar o saldo redondo. Aí, 9 dólares a 5%. Você confia, Fetição? Ô, Flavião. Não, é o salão aqui. Você confia nele? Não, o salão? Você tá gaguejando? Você tá gaguejando porque... Cara, eu confio. Então, dale. E aí? Dá, ale. É isso aqui, salto? Não tem essa não, velho. Flavião, sabe por que eu acho que não veio? Porque não foi você que escolheu a faca. Você tem que escolher uma faca bonita. É, escolhe a faca que você gostar. É, escolhe uma faca que tu curtir aí. Uma faca porosa? 5% e agora, hein? Fica nessa daí, Flavião. Só vê quantos por cento dá, tudo. Coloca tudo, só pra ver quantos por cento. Mas não precisa ser uma tão cara. Vai numa mais barata. Aí. Não, não. Aí, o Fet que fala. Não, tudo que fala, pô. 1%, 3%, pra 6%. 4,95. Eita, pô. Escolhe essa primeira, essa Glock. Coloca tudo que dá pra colocar. E dale. Mas você tem que ganhar alguma coisa nesse aprimoramento. Não é possível, Flavião. É a conta mais ricada que eu já vi na minha vida. A minha ganha. A minha ganha. Não ganha. O Fet, a dele tá 60, tá 0 barra 60. Cadê? Eu quero uma famazinha, uma famazinha, velho. Uma famazinha. Essa famaz aqui, essa famaz aqui, ó. Tá aí. Finalmente uma. Pronto. Agora você vai ganhar o que você quiser. Faca, pô. Colou 500 aqui, né? Tem faca de 500 aí, ó. Vê se você deu a win. Vai pra quanto? 26, ó. Eu acho que vai dar 17%. Foi, confiei na galera. Nossa. É isso, chama. Porra, eu tenho uma fama. Vai lá, Flavião. Coração. Não vai, pega meu coração. Pode, pode. Agora pega a famaz e dá a win numa luva. Depois eu te mando uma fama de presente, velho. Bete essa famaz pra uma luva. 5%. Não vai, galera. Já desligou agora. Agora é GG, pô. Essa P250 aí, 5%, ela virou alguma coisa aí, ó. Pega a fama de novo ali, ó. A fama dele, mano. Vou pegar, vou trocar a minha cara. Ah, é? A fama de volta. GG, pô. Foi. Foi mesmo. É isso, porra. Fala dele, pô. Se tu tivesse feito ao contrário, primeiro essa fama as badaras e depois a luva, mano. Não, deixa eu brincar pra pegar aqui, velho. Eu acho que o Fett devia depositar 50 e dar a win numa luvinha, velho. De presente pra mim. Vai, pá, vai, tá bom. Tu ia até fazer 50 da win. Ah, então deposita aí. Depois aí, bota aí, tá bom. Eita, porra. Vai mesmo? A win. Mas a win na luva, 33% de chance. Não, mas já apareceu. Veterano de guerra, GG, velho. Não era pra aceitar, não. A Facuana. Como é que veio a Facuana? Testada em campo. Já veio ela aí no jogo, hein, humilde. De novo, 470 conto. Tu depositou 250, mais ou menos, né? Porque é 50 dólares e a faca vale 500, pô. Pois é, é isso que eu tô falando. Ela vale mais do que você ganhou em tese. Ó, já entrou, Flavio. Agora é tapar com o D e o Fettzão que vai mandar, cal. É tu que manda, Fett, Globo? 143, essa paretinha pra combinar com a faca. Cal, hein? Meu Deus. Não, calma aí. Vamos botar 1%, 1%, só pra ver como é que vai. Nossa, aí o aprimoramento. Ai, que medo. O Saulo faz aqui. O Saulo bota o mouse aqui e pá, ó. Nossa. Ó. Reflete sobre os 1%. No. 33% não, pegava não. 29%, 29%. Flavio, você tem mil opções. Ou você vai na ganância, a win. Ou você pega a luvinha mais baratinha e dá pra 70 e duas vezes. Ou você tenta a win na de 140. Não, eu voltei uma lua. Não, mas essa daí é a primeira que você vai clicar, já vai vir, pô. Nossa. Ai, meu Deus. Ali, ó. 91 dólares, isso aí mesmo, a win, 33%. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. E já clicou, ai, meu Deus do céu. Caralho. Cariz. Cariz. Tá lá, caralho. Caralho. Me chama. E é preta a luva também, combina com a faquinha. É a mesma luva que a minha, né? Agora eu acho que o Matos tinha que mandar 50 pra você tentar pegar uma AWP. Matão. Eu mando, Flavio, vai. Eu vou mandar aqui. Nossa, velho. Pode suprir. Posso falar e vai. Ah, tá com tensão. Ô, Flavio, você vai ter que fazer o aprimoramento, mas sem camisa pra dar bom, velho. É, é, é sério, é sério. Pra dar bom, tem que tirar a camisa. Ele só bota desafio tosco, velho. Fica, mas aí que agora tem que beá-lo, velho. Depois dessa, calma, calma. Fala, é muito marqueteiro, velho. Ele, ele adora desafiar, mano. Tem que tirar a camisa, velho. Ainda bem que a câmera só tá a metade, velho. Mano, ele consegue, velho. E Flavio, eu disse que depilou hoje. É o Tony Ramos ou o Wolverine? Vacilão, né? Começou a zoeira agora. Ele vai me trollar pra caramba agora com isso aí. Aí, chegou o saldo. Essa vermelha aí, ó. 37 dólares. Tem que tá 10 dolinho nela. Tá 10 dó vai dar 20%, velho. Aí. Será que vem, velho? Vai vir. Tá lá. É isso. É isso, porra. Fala dele. Tô falando, porra. O cara é o rei do Profit. Aí, a luva voltou. Dá pra você pegar ela de novo. Aí. Tranquilo. Tá lá, não. Nossa. Opa. A navaja pode ser que venha. Pega ela, vai Flavio. Foda-se. É essa aqui. Pega, 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 pega. Nossa, velho. Se ela vier, é Blue Jam, meu irmão. Coloca ali, estileto, Casey Harden. A penúltima. O cara é rei do Profit, pô. Tenta mais três vezes, falou. Três vezes. Não. Ok. 28%. Tá. Flavião, pode escolher o que você quiser com 10%. A Hyper Bicha. A Hyper Bicha é muito louca. 10%. Pode dar. Mete 33 uma vez, né? Melhor pra garantir. Aí, ó. 8 do. Aí, ó. Garantir, né? Melhor, né, Flavião? Melhor garantir. Eu não pegava, não. Liga pra inspecionar a faquinha. A cara já pode aceitar. Pronto. Agora vai lá. Inspeciona a faquinha. 0,37. Ah, não tá da hora, não. É uma fa... Aí vai de você, se você quer ela ou não. Ah, recusa essa daí, Flav. Uma hora vai aparecer uma skin da hora pra você pegar lá, trocar ela. Aí, volta lá agora pra expulsar essa granete, isso. Vai na mais barata. Coloca 20 doll e dali. Chama. Ela é bonita também, pô. What, porra? Lurrei de volta, pô. Só falta aceitar, pô. Você tá muito no Profit, Flavião. Você é doas... Nossa. 1.3. Nossa, qualquer luvinha que você quisesse viria com 20 doll. Qualquer uma. Até de 600 doll, velho. Eu não posso não, cara. Isso dá tristeza, velho. É dela, velho. Já, outra já veio, já. Aí, só dali. E olha no jogo essa daí, que bonito. Não, mas pode aceitar, pode aceitar. Pode ir pro CS. Porra. Nossa. É, velho, a capa. Você vê que top. Nossa, ela é muito linda. Nossa. É, e olha o float. 0,19. 0,19. Agora você tem que pegar a AWP também, Hyperbispo. Top ideia, top ideia. Concordo. Vê se a luva não chegou. Aí, pô. E a vermelhinha também. Tá linda, pô. Tá linda. Mano, essa aqui, o Confirmed, é a mais linda do jogo. 5% nela da contidão. 5%. É válido? É válido, é válido. Ah, caldo Matos, hein. Caldo Matos, hein. É isso, Matão. Que isso. É isso, pô. Que isso. Vem a Proveble Fair dela lá. Essa USP é louca pra cacete. Tá maluco. E o Matos acertou cravado, mano. Mano, só foi tirar a camisa. GG, velho. Agora eu coloco uma Glock. Glock vermelha. Aquela de... Vamos lá, Matos. Dá calma. É de 4 doll. Ela é linda pra caralho. É baratinha, é. Essa aqui? A gente 33% nela logo pra ganhar logo, isso. Essa daí vem, easy peasy. Já tá lá. É pau, tá pau. Eu iria na Uedfire de 25. Pau, pô. Vai na Uedfire. Dá ele. 33? Taca, ele é pau. É isso. Essa daí você precisa dessa alta. Tá bom. Agora se você ficar, essa Uedfire de 25, essa Uedfire vai upar, ela vai para de 40 com ela. Se você não ganhar, eu te dou uma dela. Aí sim, pô. É isso, é isso. Nem questiono, pô. GG, pode clicar? É isso, pô. Tá bom. Tá bom. Olha a USP lá dentro do jogo, só pra tu ter uma noção. Olha isso, velho. Olha a USP lá dentro do jogo, só pra tu ter uma noção. Olha a USP lá dentro do jogo, só pra tu ter uma noção. Nossa, olha ali em cima. Coloca o mouse em cima daquela desert ali em cima. Olha isso aí, mano. O cara, certeza que tá na live. Pegou no seu lugar. Com 5%, velho. Agora você vai lá e pega de novo. Agora você vai lá, pega ela pra ele não conseguir dar o Ifidral. Vai lá. Isso é de sacanagem, velho. Coloca 10 dólar que ela já é sua. 10 dólar já é sua. Corre pro abraço. 17%. Acho que valeu. 85%. Agora vai, 5%. Nossa, você pegar essa Eagle com 2 dólares, meu amigo. Pegou assim. Caralho. Caralho. Vou tirar do cara, vou tirar do cara. Pegante dele, pegante dele. Pegante dele, pegante dele. Foi quem, foi quem? Pegante dele ainda. Você pode melhorar, né? Uma scountzinha. Agora pode fazer uma loucura, né? Uma scountzinha bonitinha. Dragonfire aí. A Dragonfire. Aí, ó. Essa daí, ó. De 26 dólar. 5% vai, será? Será que duas vezes seguidas vai? Você vai ganhar ela com 2 dólar também, meu amigo. Mano, eu tô acitado. Nossa. Nossa, você roubou a Eagle do menino, velho. Olha isso. Ela é muito linda. Nossa. E aquele não percebeu ainda, não. Já era holográfico. Tem hora que ela fica meio roxa. Tem hora que ela fica meio verde. É muito doida. Não, você tá full. Você tá full pra caralho. É agora? Ah, é CSG. Pode dar a win nela. Pode clicar. É sua. Pronto. Nossa, eu achei que não ia passar, não, velho. Eu nem falei nada pra aluzir. É, é. Caralho, está de track. Pressiona isso aí pra você ver. Olha isso. É muito linda, velho. Flavião, agora vai no seu inventário da Steam. Clica em calculador aí. Eu uso o quê? Windows 5? Que porra de calculador é essa de ferro, hein? Coloca aí. 151. Vai na outra. 288. 241. 23. 445. Nossa, ainda vai... Nossa, estourou. Nossa, acaba ali bem, velho. Agora vai estourar, hein? 284. 471. E a fama ainda. 2040 com 200. Não, ainda tem uns 150 da Alpa ainda. 160, sei lá. Ah, é? Tem a Alpa, porra. 160 aí, ó. Coloca mais 160. É isso. Dobrou. Dobrou e mais, velho. Dobrou e mais. Dá um F. É porque o meu F não é inspecionar. O meu F é o... E como é que você inspeciona? Eu não inspeciono. Eu não fico olhando a A. Agora aperta a F. Olha. Caralho. Meu amigo. Puxa a faquinha. Ó. Chama ali. Agora puxa a M4. Olha que doida. Caralho. Ela tá muito linda. Agora puxa a Desert Eagle aí pra nós. Vou pra Famas aí pra mostrar. Nossa, mesmo veterana de guerra, ela não muda nada, velho. Olha. A câmera tá na frente da skin. RNA, Flavião. Olha a glaquizinha aqui, charmosa. Olha. Agora puxa a casinha aí, Flavião. Nossa, mano. Essa cara é muito linda, velho. Nossa, essa é louca também. Ai, tem a Alp, pô. É, tá bom demais, pô. Tô completo. Agora é 24 horas de live jogando. Valeu, Pikachu. Bom descanso, rapaziada. Eu também vou de base. Valeu, falou. Eu fui. Pode ir demais aqui. É, dói. Olha o salão. Obrigadão, velho. Obrigadão por favor. É, o salão. Tchau, tchau.